Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como que estão os meus estudos para as provas de residência. Falei recentemente sobre isso lá no meu Instagram e eu decidi gravar esse vídeo para atualizar vocês porque eu mudei bastante coisa, as provas de residência estão cada vez mais perto e recentemente eu tive que fazer uma grande mudança na forma como eu estava estudando, que eu acho que pode ajudar também, principalmente se você estiver no quinto ou no sexto ano de medicina, também está pensando em emprestar as provas, então fica até o final desse vídeo porque pode ajudar bastante você. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre os meus estudos para residência, né? Faz mais ou menos três anos que eu sou parceira da MedCell, que eu tenho acesso à plataforma deles, mas foi mais recentemente, principalmente nesse ano agora, que eu realmente peguei firme para estudar para as provas de residência. Todo mundo está vivendo um ano super atípico, né? Esse ano de pandemia, de quarentena, eu fiquei um tempo aí sem ir para a faculdade, com as aulas suspensas, mas o internato voltou em junho. Desde que o internato voltou que eu comecei a pegar mais firme ainda nos estudos. Essa minha ansiedade realmente de estudar e de me preparar mais veio principalmente quando saíram as possíveis datas das provas que vão acontecer entre dezembro e janeiro desse ano. Até então, estavam rolando uns rumores de que poderiam adiar as provas para o ano que vem, que poderia adiar o início das residências para o meio do ano que vem, então estava tudo muito incerto. Sabe quando você não sente muita motivação, assim, para realmente pegar firme nos estudos? Não sabe o que eu queria fazer direito. Teve uma época que eu achei que eu não queria mais prestar prova de residência, que eu ia trabalhar ano que vem. Depois eu voltei atrás e falei, não, eu quero sim prestar prova de residência. E essa tem sido, na verdade, a minha última decisão e a decisão que eu tenho mantido mais firme. Saíram até alguns editais já também. Daí eu falei, não, realmente as provas vão rolar entre dezembro e janeiro. Então eu realmente preciso pegar mais firme, preciso estudar mais, preciso seguir com o meu cronograma para não perder essa oportunidade. Mesmo que eu não passe, né, porque eu conto com essa possibilidade, né, eu posso, apesar de todo o meu esforço e de toda a dedicação que eu estou tendo, eu posso não passar nas provas, assim, como eu não passei no vestibular de medicina durante 4 anos. Eu sou muito responsável, né, com essa minha necessidade, assim. Então, se eu preciso estudar, eu vou sentar aqui, eu vou estudar. Tanto que eu acho até que eu tenha aparecido menos lá no Instagram, não tenho postado tantos stories, porque na maior parte do tempo eu estou aqui estudando. Eu estou tentando, na verdade, manter uma rotina de gravar vídeos aqui para o canal, porque o canal, ele é importante para mim e porque eu sei que ajuda vocês também. Então, se você já gosta dos vídeos que eu faço aqui no canal, não esquece de clicar em gostei, porque isso me ajuda bastante. E se inscreve também aqui embaixo, é super fácil, super rápido, para não perder as notificações dos próximos vídeos, porque isso me ajuda muito também. Mas vamos lá, vamos falar na prática o que que mudou dos últimos meses para cá em relação aos meus estudos. Aqui no canal eu já gravei outros vídeos falando sobre isso, falando sobre a MedCell, que é a plataforma que eu uso para estudar. Vou deixar uns vídeos linkados aqui para vocês assistirem. Ano passado, eu passei por um processo de organização dos meus estudos, que foi muito difícil. Principalmente no começo do ano passado, eu não estava conseguindo estudar, não estava sabendo como começar. E eu fui tomada, tipo, por uma ansiedade muito grande, assim, de, nossa, não estou conseguindo sair do lugar, não sei por onde começar. Quem precisa estudar de casa, quem faz cursinho online, né, seja para a prova de residência, seja para o cursinho pré-vestibular, você precisa ter muita disciplina para conseguir realmente cumprir o seu cronograma de aulas, sentar e estudar, e isso não é fácil. Eu tive muita dificuldade no ano passado, porque eu ficava postergando as aulas, eu ficava deixando para depois, chegava em casa cansada, aí falava, ah, vou deixar para estudar amanhã, e isso acaba virando uma bola de neve. Só que a minha bola de neve foi aumentando tanto, que ano passado eu fiquei muito angustiada, e eu achei que eu nunca ia conseguir estudar, que eu nunca ia conseguir ter disciplina para estudar em casa. E aí eu comecei a esmiuçar mais a plataforma da MedCell, ver como que funcionava o cronograma, onde você consegue montar o cronograma de aula certinho. Uma das coisas que me ajudou muito, muito mesmo a sair da inércia, foi esse livro aqui que eu li, que eu ganhei da MedCell, é um livro chamado Coaching, alta performance de estudos para concursos médicos, que foi criado pela MedCell, né, pelo Márcio Sumay, que eu também, é um acompanhamento que eu também faço, mas depois eu vou entrar mais nesse detalhe. Por mais que essa questão de coaching já esteja meio batida, seja muito clichê, enfim, eu tenho críticas, mas eu também tenho elogios a fazer, porque realmente esse livro aqui me ajudou muito a sair da inércia. Então, ele tem vários exercícios, eu grifei muita coisa, eu fiz muitos exercícios que ele propõe aqui, para você se conhecer, entender qual que é a sua melhor metodologia de estudos, como que você rende mais. Alguns dos exercícios que eu fiz aqui nesse livro, eu propus para o pessoal que me segue lá no meu canal do Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo também, e eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento que realmente me ajudou a entender que eu sou muito mais visual, que eu prefiro mil vezes assistir aula e depois fazer exercício, do que ler a apostila e depois fazer exercícios. Essa já foi, acho que, a primeira grande mudança da minha metodologia de estudos, foi conseguir me livrar da obrigação de achar que eu tinha que assistir aula, ler a apostila inteira, fazer exercício, fazer resumo, porque é humanamente impossível você dar conta de fazer absolutamente tudo, né? Tanto para o vestibular, quanto para as provas de residência, o conteúdo é muito extenso, tem muita coisa para a gente ler, fazer e saber assimilar e simplesmente não dar tempo. Então, acho que o primeiro passo, a primeira mudança foi eu me apropriar dessa consciência de que eu não sou capaz de dar conta de tudo, tudo bem não ser capaz de dar conta de tudo, mas dentro disso eu preciso traçar estratégias que vão ser boas, que vão ser úteis para esse meu processo de aprendizagem e de melhora de desempenho nas provas, nos simulados. Daí, ano passado, depois que eu li esse livro, depois que eu fui estudar um pouco mais sobre quais conteúdos que caem nas provas, eu até já gravei um vídeo falando sobre isso, também vou deixar linkado aqui para vocês, porque lá é um manualzinho com as principais matérias que caem nas provas de residência, e isso foi o que começou a direcionar mais os meus estudos. Então, ao invés de eu pegar e estudar absolutamente tudo, eu vou começar estudando as matérias que têm maior probabilidade de cair nas provas, porque eu tendo um rendimento melhor nas matérias que mais caem nas provas, eu tenho chance de acertar mais, de fazer maior pontuação, e aí sim conseguir a minha aprovação. E isso se perdurou até o começo desse ano, né, que, enfim, as coisas estavam se encaminhando, eu estava dando tudo certo, eu estava estudando bastante, eu estava fazendo exercícios, só que aí veio a pandemia, veio a quarentena, e veio o isolamento social, e eu fiquei perdida sem saber o que fazer, como estudar, enfim, acho que todo mundo passou por isso, é super normal. Como eu falei para vocês, com a retomada das aulas, né, e com a confirmação das provas, eu falei, meu, agora eu preciso realmente pegar com mais afinco, porque agora ou vai ou racha. Nesse meio do caminho também, eu fui convidada pela MedCoach, né, para fazer o acompanhamento com eles, o acompanhamento que eu faço é o MediMais, com acompanhamentos quinzenais, então tem uma psicóloga, que é a minha treinadora, que é a Carol, e isso também me ajudou muito a organizar outras coisas, né, que estavam passando pela minha cabeça, a traçar estratégias mais eficazes, e aparar algumas arestas. Eu acho que, assim, o start para mim, para eu realmente entender qual que era a minha melhor forma de estudar, foi de fato lendo esse livro aqui, mas aí fazendo acompanhamento com a MedCoach, acho que a gente conseguiu aparar algumas arestas, para eu realmente entender o que era melhor para mim, o que me servia a mais. E aí eu comecei a fazer esses acompanhamentos quinzenais com ela, né, e uma coisa que eu acho muito bacana na MedCoach é que todas as treinadoras são psicólogas, eu confio muito mais no trabalho que são feitos realmente por treinadores que são psicólogos, que têm o conhecimento para fazer um suporte emocional, mas também para fazer orientação em relação aos estudos. E foi, inclusive, fazendo esse acompanhamento com ela, que eu percebi que eu realmente queria prestar as provas de residência, que eu não quero sair da faculdade e ir trabalhar direto. Essa é uma pergunta que me fazem com bastante frequência lá no Instagram de papo, por que você optou por fazer residência e não sair para ir trabalhar? Eu acho que tem a questão da idade, né, assim, eu tenho essa urgência de querer trabalhar logo com o que eu gosto, e aí eu consigo fazer isso se eu entrar na residência de medicina de família, que é a residência que eu quero fazer. Eu consegui definir que a minha meta e o meu objetivo realmente é passar nas provas, e aí a partir disso a gente tem que realmente arregaçar as mangas e começar a estudar. Eu acho que o maior segredo para você realmente passar nas provas que você quer é você ter a consciência de que o estudo, ele é extremamente necessário para você chegar onde você quer chegar. Então eu tenho que estudar e eu tenho que também cuidar desse meu lado emocional, das minhas questões emocionais, da ansiedade, que existe porque, enfim, a gente vai prestar uma prova, e é uma prova difícil, a gente não tem garantia de que vai passar. Basicamente, a principal mudança, depois que minhas aulas voltaram, foi que eu abandonei o extensivo da MedCell, eu estava fazendo o extensivo 2019-2020, eu simplesmente abandonei porque tem muito conteúdo, tem muita aula, e eu não estava dando conta de tudo, e eu fui fazer o intensivo MedCell 2020. É um curso bem mais curto, tem bem menos aulas, só que ele é muito mais focado para os temas que mais caem. Então eu percebi nas três primeiras semanas que eu aprendi muito mais, quantitativamente falando, do que eu aprendi assistindo o extensivo esse ano todo. Isso me deu uma segurança maior, sabe? Porque eu percebi que todas as aulas que eu estou assistindo tem muito conteúdo que caem nas provas que eu tenho feito, porque eu tenho feito bastante simulado. Quanto mais eu assisto essas aulas, mais conteúdo eu sei do que realmente está caindo nas provas. Meu, é isso mesmo, acho que agora eu estou no caminho certo. E estou fazendo muito exercício. Com a orientação da MedCell, eu fiz uma bateria de nove provas, que são as principais provas que eu vou prestar esse ano. Então eu vou prestar Unifesp, USP e FM-ABC. São essas as minhas instituições-alvo. E aí eu fiz uma bateria de três provas dessas três instituições, dando um total de nove provas que eu precisei fazer em duas semanas. Eu ainda não acabei, faltam duas provas, mas falta bem pouquinho para acabar essa bateria. E eu tenho percebido que isso tem me ajudado muito, assim. Eu estou percebendo que eu estou rendendo mais. E aí tem toda aquela questão, né? De quanto mais você estuda e mais você vê resultado, mais você quer estudar, porque dá um ânimo, melhora a autoestima. Eu percebo muito que a minha autoestima está muito ligada aos meus estudos. Muito, assim. Então, se eu não estudo, ou se eu fico enrolando, ou se eu passo dias sem estudar, a minha autoestima vai lá para baixo. Mas se eu estou estudando e estou conseguindo manter o ritmo, estou conseguindo ser disciplinada, nossa, daí eu me acho mais bonita. Juro por Deus que a minha autoestima está extremamente ligada ao meu rendimento nos estudos. Acontece isso com você também? Será que é só comigo que acontece isso? Comenta aqui embaixo, tá? Uma das coisas que me perguntam bastante lá no Instagram é sobre como a MedCoach funciona. Vocês estão vendo que eu estou falando o tempo todo MedCell, MedCoach. Apesar desse vídeo não ser publi, tá bom? Porque eu estou realmente falando para vocês o que eu faço e o que eu estou vivendo. E aí eu não conseguiria gravar esse vídeo se eu não estivesse dando nome para as coisas que eu estou consumindo. Até podia ser um publi, mas infelizmente não é. A MedCell funciona como a minha academia. A MedCell é onde eu vou consumir os conteúdos, as aulas, onde eu também faço exercício, onde eu tenho acesso aos livros, ao conteúdo teórico. A MedCoach vai funcionar ali como um personal training, sabe? Tipo, ele vai te direcionar. Tipo, ó, então você vai fazer esse exercício, essa série de exercícios, com essa frequência. E é por isso que eu acho que tem me ajudado muito, né? Se não fosse a orientação deles de eu fazer a bateria de nove provas em duas semanas, eu não teria essa ideia, eu não faria isso. Eu acho que eu faria um simulado, aí passa um mês e faz outro simulado, enfim. Mas essa intensidade de exercícios nesse curto espaço de tempo, ele me dá maior noção do que eu preciso fazer. E fazendo tudo junto. Então, por exemplo, eu tive que fazer da Unifesp três dias seguidos. E aí você tem esse contato mais próximo com as provas que você quer prestar, você consegue prestar muito mais atenção no estilo da prova. Você consegue perceber que as questões se repetem de um ano para o outro, que o tema das questões são muito parecidos e varia de instituição para instituição. Então, isso vai te direcionando realmente os seus estudos para focar naquilo que você realmente precisa saber para prestar aquela prova. Esse estudo direcionado para o que você quer prestar, para a prova que você quer prestar, pensando no conteúdo que mais cai, ele tem sido muito mais assertivo para mim. Falei para vocês que a minha metodologia de estudo é muito mais visual, então eu tenho assistido muito mais aula do que lido a apostila, mas não significa que eu não leia a apostila. Até porque eu preciso ter a base teórica para realmente conseguir fazer os exercícios. Então, uma coisa que tem me ajudado é fazer os simulados, ver as questões que eu errei e aí sim fazer consulta teórica. Esse é o estudo mais direcionado. Então, eu faço a questão, eu vejo se eu errei, se eu acertei, se eu estou sentindo uma lacuna ainda de conhecimento, daí eu pego a apostila, vou ler, vou ver a parte teórica e aí sim consolidar o meu conhecimento. Eu tenho feito a anotação de todas as aulas que eu assisto, tem muita aula que eu estou vendo agora no intensivo que eu já até tinha feito a anotação quando eu estava fazendo o intensivo esse ano ou ano passado e isso, inclusive, me ajuda mais, porque eu vou assistindo a aula, já vou acompanhando com o meu próprio resumo e só fazendo algumas anotações a mais. Se eu vejo alguma informação que não estava anotada no meu caderno, daí eu vou lá e anoto e complemento e fico fazendo essas complementações. E uma outra pergunta que eu sempre recebo também é sobre a revisão do conteúdo, como que eu tenho feito a revisão. Eu basicamente tenho feito de acordo com as questões que eu estou fazendo. Eu não faço aquelas revisões programadas de 7 dias, 14, 21, nem sei direito como que funciona, porque não dá certo para mim. Para mim, o que funciona? Eu fazer a questão e, por exemplo, caiu essa questão de hérnias e eu não lembro lá da anatomia, da localização da hérnia indireta e direta. Então, eu vou lá rever a minha anotação, que eu já vi umas 3, 4 vezes, mas que é um assunto super chatinho e aí eu fico revendo e cada questão que cai eu vou lá rever tudo de novo, entendeu? Então, assim, essa é a forma como eu tenho feito as minhas revisões. Bom, acho que esse vídeo já ficou muito longo. Fiz um apanhadão geral de como que foi ano passado e esse ano, como que está sendo agora. Eu não consegui, nesse vídeo, responder as perguntas que vocês me deixaram lá no box, senão esse vídeo vai ficar muito comprido, mas eu vou fazer uma parte 2, daí eu vou responder tudo para vocês. Então, se inscreve no canal para não perder a segunda parte, tá bom? Deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, o que vocês querem saber, o que vocês querem que eu aborde no próximo vídeo, que aí eu junto tudo e faço a segunda parte, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, porque me ajuda bastante. Se inscreve no canal para não perder as notificações e a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Um beijo. Tchau!